Quando eu penso um pouco em ser LGBT, eu lembro muito da minha infância, porque foi uma época bem difícil, foi um momento bem traumático na minha vida. A minha saúde mental ao longo desse tempo, até a adolescência, foi piorando. Eu cheguei a uma época a ter depressão, porque eu não me reconhecia em ninguém, eu não conhecia pessoas que tivessem algo de diferente como eu. É muito triste a gente não ser quem a gente é, de fato. Um dia minha mãe me tirou do armário, ela que chegou para mim um dia, eu estava chorando, a ela, que houve filha, e ela, bem calma, bem serena, você sente atração por mulheres. Eu desabei a chorar, eu pedi desculpa para ela, não sei nem por que eu pedi desculpa, eu não fazia nada de errado, mas na época eu achava que era, né, enfim, tinha que pedir desculpa, como se estivesse fazendo algum mal a ela, então... Logo depois que eu me assumi para minha mãe, o meu rendimento na escola começou a melhorar, o meu relacionamento com as pessoas começou a melhorar, e eu finalmente me tornei Ayana. Eu sei que tem muitas pessoas que são LGBTs, que estão na rua, saíram de casa, foram expulsas de casa, apanharam, enfim... Por serem LGBT, e felizmente isso não aconteceu comigo, uma pessoa LGBT, ela não pode lutar sozinha. Ela precisa da família por perto, ela precisa dos irmãos, dos tios, das tias, e... Eu espero que as pessoas tenham orgulho da gente, assim como a gente tem, sabe, orgulho LGBT, eu tenho orgulho. Por mais que apontem o dedo na minha cara, por mais que me humilhem, eu vou ter orgulho sempre de dizer quem eu sou, eu vou ter sempre orgulho de dizer quem eu quero ser. E é por isso que eu luto, é por isso que eu vejo uma luz no túnel, assim, no fim do túnel, sabe, eu vejo uma luz no fim do túnel, eu vejo que dias melhores virão. Eu realmente penso e acho e acredito que a gente vai bem longe ainda, sabe, bem longe. Obrigado.